E aí, amigos do canal, tudo bem com vocês? Pergunta aí de vocês, amigos inscritos no canal. Para tocar minha casa toda, eu vou de qual, Tarcí? Reliable, 3 mil nominal, 6 mil pico. Sweepower, 3 mil nominal, 6 mil pico. Livy One, 4 mil nominal, 8 mil pico. Três inversores aí, de peso, com estoque no Brasil. Você compra no site do AliExpress, o link dos três está aí na descrição do vídeo. Você encontra Livy One aqui no Brasil, zero taxa, zero imposto. Você encontra o Reliable estoque no Brasil, zero taxa, zero imposto, saindo aqui do Rio de Janeiro ou do Rio Grande do Sul, depende da época do ano que eles mandam. Sweepower, a mesma coisa, todos eles com estoque no Brasil. Qual a diferença principal desses inversores e qual deles aí aguenta tocar uma casa quase toda, vamos dizer assim? Você não vai ligar chuveiro elétrico nesses inversores. Você não vai fazer essa besteira. Mas vamos lá, vamos conversar um pouquinho do principal. Hoje, o preço varia muito dependendo do dia. Tem dia que está R$100 mais caro, R$100 mais barato, R$50 mais barato, R$150 mais barato. Vai depender do dia. Hoje, na data desse vídeo, conferir, dê uma conferida no preço. E também, não é toda vez que vai ter estoque no Brasil. Às vezes, eles colocam 50 unidades dessas e fazem assim, ó. Vai no instante. E aí, vai ficar só na China, aguardando repor estoque no Brasil. Por isso que quando a gente avisa, quem tiver de olho, aproveita. Hoje, você pega um reliable desse aqui, R$3.000 nominal, R$6.000 pico. Quanto é que está hoje? Pelo que eu consultei, na hora que eu consultei, que pode até ter mudado, ele está com promoção de R$2.100 já com frete. Com frete grátis para o Brasil todo, na média de R$2.100. Esse inversor. Esse Swift Power, também com estoque no Brasil, está quanto? Com frete, o frete, lógico, para a minha região, ele está R$1.600. Também, R$3.000 nominal, R$6.000 pico. O Livy One, de R$4.000 nominal, R$8.000 pico. Está de quanto? Preço dele com frete, R$1.500. Só aí, você já consegue observar. R$1.600, R$2.100, R$1.500. Vamos falar um pouquinho aí de cada um. Então, as entradas, esses aqui, 24V, 127V, 24V, 127V. Aquele Livy One, o meu que eu comprei, como era para um sistema móvel, para utilizar com uma bateria de 220 amperes, eu peguei 12V. Mas, pela potência, não monta um sistema com essa potência em 12V. Monta pelo menos 24V. Mas eu, para um fim específico, não era para ficar como inversor principal, sim para a gente botar no carro com uma bateria e fazer alguns trabalhos fora. Então, a gente optou pelo 12V. E também a gente tem que utilizar toda a potência dele. Mas, se for utilizar fixo, pelo menos 24V para cima. É o que a gente recomenda. E aí, tá? Ou seja, sobre a potência, eles dão mesmo? Aguenta? Esse aqui, chega aos R$3.000 nominal? Chega. Você recomenda que utilize nos R$3.000 nominal? Não. Pelo menos, você utiliza no máximo 80% de um inversor desse. Ou seja, um inversor de 3.000 watts nominal, você vai tirar aí 10, 20% e daria 600 watts. Daria para trabalhar tranquilamente com 2,4. Se precisar chegar perto dos 3, ele vai desarmar? Não, ele aguenta. Se você tiver com um banco de bateria certinho, que não deixe a tensão despencar, porque veja muito bem, muita gente, às vezes, ah, meu inversor não aguentou chegar na potência nominal total. Você garantiu que ele tivesse a tensão mínima no banco de baterias? O seu cabo tem a espessura, a bitola suficiente para garantir a corrente de entrada para garantir a saída naquela potência? Porque se você botar um fio fino, colgado, na entrada, e às vezes puxar 1.500 watts do inversor desse, ele vai dar falha. Por quê? Porque ele não está sendo alimentado. Como é que eu vou produzir energia se eu não tenho onde comer? Tem que estar o nível de tensão do banco de baterias bom e a corrente suficiente para ele dar potência na saída. Tendo isso, atinge beleza. Esse aqui, vou fazer o teste mostrando para vocês, ele aqui até o talo, mas só para você ficar com água na boca, o de 2.000 watts passa dos 2.000 watts. O de 3.000, no mínimo, ele vai dar esse nominal. Você recomenda usar sempre aí nos 3.000 watts? Também não, mesma coisa para ele. Ele, se eu chegar em 3.000, vai funcionar. Se for para ficar fixo usando direto, usa os 80% para ter uma folguinha. Mas que chega, chega. Liga ar-condicionado? Liga. Do modelo antigão, da partida, liga. Então, 6.000 watts pico. Inverte? Milho ainda. Inverte não tem partida, é suave. O consumo de inverte aí de 9.000 BTUs vai chegar ali no pico, 900 watts, e depois despenca para 300. Toca tranquilinho, 2 até 3. Inverte ali, porque depois que ele der o pico ali de 900, 1.000 watts, de um determinante, quando ele baixar a temperatura, ele cai lá para os 300. Então, com folga. Do antigo, também. Alguns motores, também. O motor é mais complicado, porque depende da carga que você coloca no motor. Mas você tem que saber a potência. Se a potência bateu direitinho aqui dentro dos 3.000, nominal 6.000 pico, tranquilo, esses inversores aguentam. O que é que a gente tem dizendo do Livy One? Como é que ele entrega tanta potência e ainda é um pouco mais barato do que esse aqui? Que é 1.600, 2.100, 1.500. Veja, o Livy One, de 4.000 watts, ele passa dos 3.000 watts. Às vezes, perto de 3.800, 3.700, ele vai armar. Mas ele exige muita corrente e ele tem uma falhazinha na dissipação de calor. Esses aqui, além da caixa metálica, ele tem um dissipador de calor próprio. Aqui ele utiliza a caixa metálica para dissipar o calor. E o que é que a gente pode dar? Então é ruim por isso? Não. Mas a gente, para obter o melhor dele, tem que dar uma refrigerada adicional. A primeira coisa que eu recomendo para vocês, ele tem uma aletinha aqui, um enfeite, que se você puder tirar isso aqui, é só remover, tirar o parafusinho e remover. Aumenta a quantidade de ar nas aletas do dissipador e a eficiência da dissipação. Então, tira esses enfeitezinhos. E, podendo, e for utilizar em uma potência alta, coloque aí uns dois coolers, um de um lado, outro do outro, para refrigerar essa caixa dele, que essa caixa é o próprio dissipador dos transistores, dos MOSFET, dos IGBT. Depende da arquitetura dos transistores. Mas, no geral, são um funcionamento com transistores. Para você entender. Refrigere ele. Ele tem essa falha na dissipação, mas aguenta muita potência. Tem inúmeros canais aí dos amigos que podem dar o depoimento aí, que fizeram testes pesadíssimos com ele, chegando aí bem próximo aos 4 mil watts. Faça isso não. Faça o bichinho não. Você sabe que ele aguenta. Mas, para que botar o bichinho para torrar daquele jeito? Mas, o bicho lá deu cacete e funcionou. Beleza. Agora, Tarcísio, tem um aqui que dá pau nesses três? Tem. Infelizmente, o acesso dele é difícil. Se chama esse aqui. Vou tentar colocar a foto. É o SRNE, eu acho que é o IC24. Vou deixar a descrição certinha dele aqui, que está ali. Hoje, ele não é o meu inversor principal aqui no canal, porque a saída dele é 220. Quase tudo que eu tenho aqui é 127. Poucas coisas, 220 volts. Então, preciso só para pouca carga ele, 220 volts. Se fosse o 127, ele seria o meu principal. Ele é muito tecnológico. E o de 3 mil watts nominal, ele chega, às vezes, a 3.700 nominal para poder desarmar. Ele foi feito com a folga. Quando a gente foi ouvindo dizendo aqui, esse pode utilizar no talo o tempo todo, é porque ele aguenta. Porém, o acesso dele é muito difícil. Vou mandar um e-mail para o SRNE pedindo para que ele coloque disponível para vender nas lojas do AliExpress. Ele só tem disponível no Alibaba e é muito complicado aquele site. Os amigos já perguntaram, já tentaram comprar. É muito chato a compra no Alibaba. SRNE, ouça a gente, por favor, bota esse aí na sua loja, no AliExpress, para a gente colocar o link aqui para o pessoal ter acesso a esse inversor. É o inversor que entrega mais do que promete. Ele anuncia 3 nominal e 6 mil pico. Entrega quase 3.700 nominal. Muito bom. Proteções imensas. Só que o acesso para ter esse inversor é muito complicado para comprar. Então, não coloquei ele nessa bancada por causa disso. É muito ruim você ficar mostrando um inversor tão bom e você não ter como ter acesso a essa máquina. Dato que a gente tem acesso aqui, e principalmente por causa da tensão 127, que é minha tensão aqui maior, essas são as máquinas que a gente já utilizou no canal e vamos utilizar mais ainda. dois anos ligado direto aí no off-grid. Vou tirar um pouquinho, vou botar isso aqui para funcionar, fazer um rodíziozinho. E são inversores excelentes com estoque no Brasil, sabendo usar, montando certinho os cabos, de tola certinha na entrada para garantir a corrente para eles. Não adianta você botar um inversor desse com fios em fino, não vai chegar. Quando ele puxar a corrente, o fio vai ser o gargalo, ou folgado, dá mal contato, a corrente também não passa. Como é que eu vou exigir 3 mil na saída se aqui na entrada está mal feito? Não tem uma bateria suficiente para segurar a tensão na entrada. Aí não tem inversor que aguente. Você pode botar um inversor de 20 mil outpico para puxar 3 mil na saída. Se o cabo estiver folgado, mal dimensionado na entrada, vai desarmar, que não garanta a tensão ali na entrada. Belos inversores aí respondendo a dúvida. A média de peso deles aqui, 5 quilos, 5 quilos e 400, ficam bem próximos aqui desses inversores. Queria só dar uma comentada, depois a gente faz mais outro vídeo, trazendo, relembrando os dados técnicos de cada um lado a lado aqui na bancada. Chegou, 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 meu povo, o momento dos sábios. os dois primeiros que pediram salve no vídeo anterior vão estar aqui no salve. Mas antes de perto, inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações e quando o vídeo subir, assistir o vídeo e também participar do salve aqui com a galera. Chegando perto aí do sorteio da nossa plaquinha. Cadê ela? Deixa eu pegar ela aqui. chega a plaquinha. Chega, 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 chega. Olha ela aqui. Imers 135 watts, monocristalina. Espera, acho que eu vou fazer um teste dessa plaquinha antes de enviar. Vou ver. Sorteio aí para os membros do canal. Sei que não é membro. como é que eu viro membro. E na página principal tem a Seja Membro. Clique. Um picolé por mês, R$ 7,99. Se ajuda o canal, continua recebendo aí aulas, conhecimentos gratuitos e ainda participa aí desses sorteios que a gente faz para os membros do canal. Esse vai ser o sorteio agora no final de junho. Tem uma lista, uma postagem que todo mundo escolher na dezena. Vou tentar nesse final de semana dar uma organizada para poder ver lá todos que estão com as dezenas. Não pode escolher o número já escolhido pelos amigos anteriormente. Se escolher o mesmo número, quando eu divulgar a lista final, eu vou botar lá. Pulando. Escolher o número já escolhido. Tantos dias para escolher o novo número. Se não escolher, a gente vai atribuir um número aleatório para poder fazer o sorteio. E já avisei o próximo item do sorteio. Será inversor híbrido 2.400 watts. Entrada 24 volts. Saída 220 watts. Acho que é consenso. Perguntei aí aos amigos se queriam o híbrido ou o menselinha. A maioria respondeu o híbrido. Então, acho que esse aqui vai ser o próximo sorteio para os membros do canal. Quer participar? Seja membro. Vai ter um tempo mínimo de membro. Acho que como o sorteio desse híbrido aqui vou colocar para dezembro. Olha. Presenta aí o Papai Noel. Ho, ho, ho. Então, vai ter que ter pelo menos cinco meses como membro para participar do sorteio desse aqui. não adianta querer chegar lá no último meizinho e se inscrever só para participar desse não. Tem que ser membro pelo menos cinco meses. A gente olha no sorteio e olha aqui quem ganhou. Fulano. Tempo de membro. se tiver menos do que isso vai perder o híbrido. E aí a gente atribui para o outro o vencedor. A gente olha pega a dezena vê qual é a mais próxima do que ganhou mas não era membro tempo suficiente e vai ser o vencedor obedecendo esses critérios. Então se inscreve logo como membro para participar desse sorteio aí do híbrido. Vamos ver. Quem foi? Quem foi? nosso amigo Sérgio membro do canal de Ariquemes Rondônia grande abraço nossos amigos aí do canal da Jô e Joel Queiroz lá de Birarema São Paulo grande abraço aos amigos nosso amigo Lucas de Orléans Santa Catarina também garantiu seu salvo nosso amigo Sérgio Ferreira olha ele olha ele lá em Tribobó São Gonçalo no Rio de Janeiro não perde um vídeo homem pescando ensambando fazendo tudo assistindo os vídeos do canal nosso amigo também Adalbes lá de Barreiras na Bahia grande abraço nosso amigo Laérton Silva e Patos na Paraíba cidade bacana quem fica só né é quem já foi Patos lá fazer uma prova chegando acho que uns 5 da manhã quando o motorista abriu a porta do ônibus parecia que uma pessoa com secador de cabelo esperando a gente calor da gota grande abraço ao amigo e nosso amigo Carlos Fonteller de Cruz no Ceará e aí sua cidade é também quente ou é fria comenta aí como é sua cidade aí conta o seu relato valeu